Mávolo, Moussa, Mávolo, Mávolo, A, Mule, Mule, Mávolo, 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 M A palavra... É uma coisa que suggestions... É uma coisa que você sabe... Se responde... Aí você... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Alaskar um quasinho do jeito... O que... Ou como você diz como é o mesmo? O que vale, a vida é maior, mas não é? Eu sei que a vida é tudo agora, mas eu não sei. Eu não sei. Eu sei como sempre a... Eu sei como sempre a gente. Eu sei como sempre a gente. A gente pandemia. Eu sou ,koi, a gente está denunciando de aqui. Moda é o nome deroffenade. Eu souva, na nossa fórdida. Você deve ser que eu souvul curtas. Você deve ter alguma casa. Está lá? Hum? Esse é o chão, claro. Não é para você, não é para ser o chão, tá? Esse é o chão da língua. Agora ele está lá. Ele dá a pé. Está lá? Esse é o chão lá. Não é para o chão. 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 Como mim aqui, é isso? Você diz que alguém seแลe. Ele vem ver como ela é www.marv. Ele está só nos filhos azul. É assim como ele fica cliente. Ele vem ver meu Deus. Depois ele tem lá do chão, calo. Mas temos que ver tudo. Então, é assim todo. Ou seja. É assim. Jesus, o que é? É um chão. É um chão. É um bule. Ele, o o o leu. Ele, o o o leu. É assim. É um chão mal. Ele se fez em casa. É um chão mal. É assim. Ele se fez em casa. como essa é a o meu coração eu quero falar é como essa eu quero falar é como essa por L'Amor se veja corretamente o que é o que é o que é treino é um tapão é como essa é tudo isso que Deus nunca se vê com É a vida certa, o que eu posso dizer, Você é tudo bom, não é tudo que eu posso dizer que é isso. Tem que sair, eu morro, portando, eu falo de sombra, eu vou passar pra ela. Não é para mas te ver, vai te ver. E vai te ver, vai te ver, vai te ver, isso. Vai te ver, isso, ou só, só, só maré, vai te ver. É um voleiro, não é seu marido Mas é um voleiro, um voleiro de faca É um voleiro de uma fama do seu velho O seu velho é como? É um velho É como isso É um voleiro de uma fama do seu velho Você está vendo isso? Você está vendo isso? Não está vendo isso, não é? Ele é sincera E com isso Ele é igual a maus Ele é igual Ele é igual a venda Mas então, eu não sei Mas quando eu falava isso É isso aí, já, eu vou fazer o couro. É bom... Você pode me tapar, dar uma coisa que eu vou me cheque. Mas, não, você pode me tapar, é um pouco de sucesso. Um pouco de sucesso. Você vai ver. Você vai ver tudo isso. Você vai ver tudo isso.